Olá Youtube! Olá Sobrevidencialistas! Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. Vamos tentar camuflar uma peça aqui e ver no que dá, beleza? Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito vai preso pro papel. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito vai preso pro papel. Bom galera, o negócio é o seguinte, isso aqui é uma calça comprada no Walmart por 20, 30 reais, tá? A cor dela é esse bege aqui que vocês estão vendo, tá? O que eu tô fazendo aqui inicialmente é pegando tinta pra tecido, colocando bastante água nela, eu não tô usando a tinta pura, tá? No seu grau puro, ela tá bem rala e eu tô dando uma espécie de aquarelada na calça, tá? Só pra vocês verem aqui, ó. É assim que eu tô fazendo as manchas dela, vocês vão ver que quando isso aqui secar vai ficar bastante ralo, vai ficar bem... É... só quebrando a cor, tá? Dá uma olhada aqui. Tô usando um pincel, ou seja, é uma calça barata, tá? Com tinta que também é barata, você vai pagar aí uns dois reais por... Por... Bisnaguinha disso aqui, meu, uma bisnaguinha pra fazer nesse processo aqui que a gente vai fazer, é super viável, tá? Ah, e o especialista tá aqui do lado, dando consultoria de padrões aleatórios pra gente poder fazer a nossa camuflagem doméstica. Beleza, galera? Depois a gente volta. Muita gente vai se perguntar, mas Batata, pra que que você tá mostrando isso, né? Pra que que serve? Bom, eu não tô afim de entrar nos méritos da camuflagem ou dos tipos de camuflagem, se deve ou não deve ser usada, tá? Eu tô mostrando como eu tô fazendo isso daqui, como eu decidi fazer isso daqui, pelo puro barato de andar com o item que você mesmo fez, tá? Depois a gente testa ela, a gente vai acabar... Eu vou acabar usando essa calça em alguns vídeos aí que eu vou começar a fazer, mas eu acho que o barato mesmo é você poder usar um item que você fez. E eu não tô tentando desmerecer em nada os itens que são comprados, tá, gente? Que você compra em lojas, é óbvio que é muito melhor em questão de tecido e tudo mais. Mas é mais uma ideia pra mostrar, falar assim, olha, é legal, você pode tentar fazer na sua casa. Pra vocês terem uma ideia como tá com a aplicação do marrom. Lá no blog eu vou colocar pra vocês as cores, tá? Que a gente tá usando. E mais algumas fotos interessantes. E vamos lá. Bom, agora a calça já tá com a aguada toda aplicada, tá vendo? Olha só. E ela tá bem úmida também. Agora eu vou começar a colocar uma tinta um pouquinho mais forte em cima dela. Ó, vocês podem perceber aqui que eu tenho, que eu queimei o verde, tá? Então esse aqui é o verde oliva mais puro e esse aqui é um verde um pouquinho mais queimado. Tá certo? O que eu vou fazer agora é pegar o pincel, bater ele aqui na tinta, ó. Só encostar. Procurar aonde tem uma mancha verde e começar a marcar. Tá certo? Olha lá. Vamos ver se sai legal aqui. Aqui. Depois vir, pegar uma cor um pouco mais forte e aplicar o verde numa tonalidade diferente também. Olha aqui. Agora a gente vai continuar a composição com diversos tons de marrom. Bom, vamos dar uma olhadinha como tá ficando aqui. E só pra lembrar, os amigos e os críticos, este não é o canal do Leonardo da Vinci, tá? Nem do Michelangelo. Eu sou o Batata, tá? O de sempre. Se ficou uma porcaria, meu, é porque eu sou ruim no ofício da pintura. Mas a gente vai continuar fazendo aqui. Uma outra dica. Quando você chegar na loja de artesanato pra comprar tinta de tecido, pede pras balconistas tinta pra pintar, pano de prato, cara. É uma tinta que gruda e não sai nunca mais. Beleza? Vou aplicar o marrom agora. Mais um pouco de marrom, tá? E depois a gente vê o resultado. Essa é a aplicação com o marrom, tá gente? Que eu terminei de colocar. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais pra cima. Pra vocês verem. Como ela ficou aí no sol. É que dá pra vocês terem uma noção. É que a câmera é ruim pra cacete. De como isso fica na sombra. Tá? Não é bom? Eu sei que não. Eu sei que a comprada é mil vezes melhor. Mas aqui no canal, que por acaso devia se chamar TV Gambiarra. Eu costumo mostrar uma série de coisas que você pode fazer. E eu não tenho vergonha nenhuma de usar as coisas que eu faço. As coisas que eu conserto, tá gente? Por várias questões. Primeiro a questão de custo e tudo mais. Qual é a meta? A minha meta é cada vez mais ter algum tipo de autonomia. Conseguir itens interessantes e ter algum tipo de autonomia com coisas minhas. Com coisas que eu faço. Que eu não mostrei ainda no canal. Tem várias coisas. Eu pretendo em breve fazer um acampamento só com as coisas que eu faço. Vocês já viram aí várias delas. Vocês já viram cantil. Vocês já viram flecha. E eu também tenho algumas aventuras não muito felizes em termos de aparência. Mas bastante eficazes na área de cutelaria. Que é essa daqui. Uma faquinha que eu postei em alguns lugares. Foi toda confeccionada por mim. A bainha que ele fez foi o Edu Vichenos. Que é uma faquinha que eu pretendo usar na perna. Olha aqui. Não tenho pretensão nenhuma de um dia falar. Olha, eu sou um coteleiro, tá gente? Mas eu tentei gastar o máximo que eu pude. É lógico que alguém com mais talento vai fazer uma faca melhor. Essa faquinha de brincadeira eu chamei de BB1. Que é Batata Bushmaster 1. Tá? A bainha que o Edu fez. Puta bainha legal. Quero usar essa faquinha na bota. Tá? E agora, também essa semana, eu postei no Facebook. Quem não acompanha o Facebook lá, se quiser entrar. Esse facão aqui, que é um facão da... Western, tá? O que eu fiz nele foi alterar, aumentar o cabo, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha só, ele vinha até aqui. Então eu aumentei um pouco ele. Coloquei esse quebra-crânio aqui. E ele tem uma solda aqui dentro. Tá uma barrinha soldando ele aqui. Tá certo? Como eu disse, não é bonito. Mas, meu, olha a largura desse aço dos caras. Vocês estão vendo ali? Vou mostrar pra vocês agora o facão na íntegra. Olha só. Isso aqui é um item muito barato, caras. Um item que vocês compram em qualquer lugar aí, em qualquer lojinha. Por um custo muito pequeno. Tá? O que eu fiz foi alterar esse facão. Pro meu uso aqui. Na verdade, eu chamar isso de customização é até um pecado. Porque eu sou muito amador pra isso, tá? Então aí eu uso a... Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra serrar essas peças aqui. Também tem uma gambiarra envolvida aqui na TV. Batata gambiarra. Tá? Ainda falta fazer uma bainha legal pra ele. Mas, meu, o bagulho é largo pra caramba. Pesadão. Eu aproveitei a guarda. Olha aqui a marca dele, ó. E é basicamente isso, tá? Eu não tenho problema nenhum em... Em usar minhas gambiarras e usar minhas alterações. Vocês já viram algumas aí no canal. E eu vou seguir fazendo, tá certo? Agora, aqui na calça camuflada, eu vou pegar um outro tecido e tentar reproduzir isso aqui pra ver se vale a pena aplicar um sépia, alguma coisa do tipo, aqui em cima, dentro dela, tá? Nem que esteja fechando essas costuras e tudo mais. Uma outra coisa. Cara, seria muito legal se receber comentários sobre isso. Eu acho que, por exemplo, você ter uma veste camuflagem tem suas vantagens e desvantagens. O tipo de camuflagem... Enfim, seria legal ter esse tipo de discussão. E mais legal ainda ter respostas em vídeo, tá? Se você, de repente, se inspirar a fazer o seu, por favor, manda aí que a gente publica aqui no guia. Manda seu vídeo como resposta. A gente coloca ele aí linkado. Aviso pessoal, faz uma anotação no vídeo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Batata. Esse é o Guia de Sobrevivente. TV Gambiarra. Até mais! Pega a tinta. E agora, pinta a calça aqui, papai. Mais? Põe mais tinta. Aqui, ó. Pega a tinta aqui, ó. Aqui, ó. Pega a tinta daqui e passa a calça. Muito bem! Pega a tinta aqui. Pega a tinta aqui. Pega a tinta aqui. Pega a tinta aqui. Tchau, tchau.